Bem amigos da Rede Globo, estamos aqui direto de Las Vegas, de um lado ele, a Pantera Negra, a pança tá maior que a minha, e do outro lado, o shape do Cassio é um tesão, só tem uma mudinha de pila no peito. Bora ver, cinco rounds de um minuto, valendo! Caralho! Clinch! Dá no baço, Cassio! Tá aberto, olha, caralho! Da, gotcha, claro! ???????????? C***? C***? E aí E aí E aí E aí E aí Pem Parou Primeiro round Empate Empate Porra Valendo Começou Agora Continua Opa Olha o abraçadinho do Pitta Dá um beijinho no cangote dele Vamos gente Acabou não Ó o casco a pé não vale Ui cara Pode dar que vai cair Vamos gente Deve tá mais animado Eu vou dar mais 10 segundos Acabou Valendo Agora fica só estudando Olha lá Opa Opa Não deu Olha Olha o gancho Aí cê viu né Olha as man O que acontece? Ele foi igual comigo Bora bicho Olha tá parando Se ficar esse tempo aqui Eu vou parar o cronômetro Como aqui? Ah não Tem que ir Nossa Preta hein Nossa Último round Tá bom Então vamos fazer o seguinte Começa agora Esse foi 30 segundos Vamos pro ultimo Eu espero um pouquinho Antes do ultimo round aí Pra mostrar que tá tudo bem Tá tudo bem Um minuto e meio Um minuto e meio agora hein Deixa eu falar com a minha aí Deixa eu ver Pode ser O último é de um minuto e meio Um minuto Um minuto Até cair Por mim Valendo Sai e volta Se ficar conversando eu paro Vamos gente Vai cair Agora vai Vamos B Eu vou parar o tempo Se ficar abraçadinho assim muito tempo Olha que love Que os caras estão Fica quietinho Olha, parei o tempo Vai, mas olha a sequência Deixa eu ver o estado aqui Vem aqui, dá uma voltinha aqui Deixa eu ver O Pita tomou bonito uma ali agora Deixa eu ver Vai, vai, luta Você quer ser macho Cumprimentar e dar esse abracinho depois Suado Nossa Tô bem na roupa agora Vira aí, vira aí Deixa eu dar uns análises aqui Vira de costas Deixa eu ver do outro lado Minha boca Nariz do caso tá inchado O Pita tá mais inteiro Não, mas tá vermelho também Vira aí Briga de viadinha assim Arranha Olha aqui as costas do Pita O que que é isso? Muito bom, empate Inálise Vai pro grupo E o grupo vai virar Do this E o grupo vai virar Obrigado.